Rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e dessa vez eu vim trazer o More Legends aí pra vocês Morra Pim, por que é o More Legends? Então irmão, o More Legends é uma plataforma aí que você consegue vincular a sua conta do gol Procurar runa pro campeão que você quer jogar, analisar matchup Além de ter umas quests diárias aqui que além de melhorar a sua gameplay Vai te liberar um gold Com esse gold aqui, na plataforma que você pode fazer Você pode pegar esse pro, vai ter mais desafios Poder fazer vários desafios ao mesmo tempo E no final das contas você vai melhorar a sua gameplay No League of Legends É nóis rapaziada, espero que vocês gostem Clica aí e vê o que vocês acham Vale E aí rapaziada Fishbowl Cat Nem transei hoje E aí, cartos ou are? Cartos de colheita Cartos de colheita, clã Olha só, o cara tá troll mesmo Hop, vai ADC ADC vai mid Mid vai ADC Top vai jungle Jungle vai sup Sup vai top Mid vai jungle Ou se não, ADC vai ADC Jungle vai top Top vai bot Ah, deram dodge, velho Vai tomar no cu Bora, de cartão jungle Cartão jungle vai rufar Lá, cai top, velho Ah, vou de TP então, foda-se Na real vou de Ignite Na real vou de TP Eu ia criar conteúdo, mano Chutei e nem vi Olha o nick da LB Tá, eu vou jogar sem morrer esse jogo O que vocês acham? A meta desse jogo é eu jogar sem morrer Eu só posso matar na ult Tá, esse jogo vai ser o seguinte, rapaziada Eu só vou poder matar na ult Eu vou ter que ganhar só matando na ult Morrer vende um item a cada morte Mano O Rachel já pistolou já Vou ficar farmando só e ultando, velho Esse jogo vai ser farm e ult Nossa, é muito fácil solar esse maluco É que eu não posso matar ele, velho Nossa, quase que eu mato ele Cadê o Amunu? Sério que o Amunu farmou todo o top E não veio matar o cara, velho Mano, esse cara é muito ruim, velho Olha isso, rapaziada E agora, velho Ah, velho Eu vou ter que matar esses caras, velho Sério mesmo Ah, velho Não vai ter como Eu vou matar eles, velho Ah, vai tomar no cu, mano Ah, velho Sério mesmo Foi mal, rapaziada Mas impossível, velho Ah, velho Não, tipo, não Ah, agora tá malinho Agora eu vou jogar na moral Ah, velho Porra, mano Eu só queria matar na ult, velho Os cara não deixa, porra E aí é rajada Ah, foda-se Eu vou estompar, vai Quero que se foda, velho Não matei Vai tomar no cu, mano Ah, eu não tenho paciência pra jogar desse jeito, não, mano Eu vou estompar E é isso O Renek vai tiltar Vai ficar 0 barra 90, velho Não tem como não, velho É muito ruim Foi mal, rapaziada Peço desculpas Peço desculpas Mas não vai ter como desse jeito Ah Posso matar esse cara um milhão de vezes, velho O cara já não transou Vai tomar um estompe no jogo E agora? Eita Vai jangada Da hora Tô fidado Vale E aí Ah, really? Ah, mano, esse jogo não vai durar, velho Vai acabar muito rápido, eu acho, velho Qual é o Renek? Põe no hard aí Coitado dele, velho Ele não tem culpa Renek não fala nada Nossa, eu vou fazer amejar e ultar, velho Foda-se Mentira, eu não vou, não Mentira, eu vou sim O Renek não sabe o que faz da vida Ah, o Renek Menino Renek Menino de ouro Nossa, mano O Kartuz é imoral, velho Mano, eu só tenho 100 de farm a mais Que todo mundo Louco Oh, da hora Sumiu Da hora Ah, foda-se Hum Bum Não, não dei dano Jarrada Oh, na moral Deixa o blue aí Deixa o azul Na umidade Que legal, né, esse cara Olha o ratinho Vou dar dois Q nele Um Dois Coitado, mano Boa, jogou bem M.A. Renek Vou voltar Foda-se Bum Ué, ele virou gosma Tu virou gosminha Vou roubar o Red do Dinho Ah, arrombado Nem deu dano, mano Ó, ninguém vai ajudar, mano Ah, vai tomar no cu então, porra O time não ajuda, mano Ó, sorpresa Ó, tá a hora Ó, o trecho Bum Falta pouco Vai me passar com o ult Ai, viado Que da hora Pena que eu morri Imagina dar um pentakill Com uma ult, velho Que da hora que ia ser Dale Uuuu Pei Tô chegando Boladão Eita, sumiu Da hora Ah, velho Não foi da hora, mano É da hora jogar Django, mano Sei lá, velho Não curti não, mano Jogar de cartas E ficar afidado, velho É muito sem graça Oh my god Ei Mamãe casada, viado Nossa, ele bem Tá 15 barra 3 Nooo Tira fazer o baro Mas a rapaziada Não tá fortalecendo Sale Ah, só dei double Tá, Mac Eu nasço, espero 30 sec Já tenho ulti de novo Eita, rapaziada Fazer 2 por 6 Ah Ah, ele bem Tá desônio Nesse Olha, você é infernalzinho Infernal é god, hein Mano, eu podia fazer, sabe o que? Que eu acho que ia dar mais dano 30 e 20 Isso aqui dá quanto? Dá 50 Bom Ganhei a fight solo Ah, rajada, mano Mano, o cu, mano Achei que ia dar bom, mano Cara Bom Eu vou perder esse jogo ainda, mano Morri, não consegui nem ultar, mano GG, LB Nossa, eu vou perder, mano Jangada Ah, rajada Os caras vão dar GG, mano Os caras são uma outra hard Ah, eu perdi, cara Partiu Coitado do Amumu Que isso Bora Obrigado Tchau . . . . .